Puxa outra Bom, como aqui tem homem Não precisa eu pedir desculpa às mulheres Lá vou eu Pode chorar, meu bem Pode chorar se quiser Mas o homem não pode viver só com uma mulher Pode chorar, meu bem Pode chorar se quiser Mas o homem não pode viver só com uma mulher Uma é pra dentro de casa Outra pra o meio da rua Uma pra dia de sol E outra pra noite de lua Uma para o pensamento Outra para o coração Uma mulher de verdade A outra é a inspiração A do coração é você Pode chorar, meu bem Pode chorar se quiser Mas o homem não pode viver só com uma mulher Pode chorar, meu bem Pode chorar se quiser Mas o homem não pode viver só com uma mulher Tchau! 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 E aí